O Vida no Campus de hoje vai mostrar a história de Débora Silva Sabota. A sua história na UFG começou em 2003 e, se depender dela, não tem data para acabar. Meu nome é Débora Silva Sabota, sou aluna da Educação Física e a minha história do UFG começou em 2003, quando eu fiz a minha primeira graduação em Pedagogia. Comecei o curso de Pedagogia em 2003, concluí ele em 2007. Depois de formada, fiz duas especializações e eu sempre tive vontade de voltar para a casa, de voltar para a UFG. Foi quando eu decidi prestar o vestibular para a Educação Física. E, para a minha tamanha felicidade, depois de tantos anos fora de casa, eu passei, fui aprovada no vestibular e aqui estou. Na Pedagogia, eu não tinha muita noção do que eu iria trabalhar. Tanto que eu fui ter a noção de que realmente, tanto que é importante educar o ser humano, educar as crianças, transmitir um conhecimento técnico para elas, ensinar português, matemática, não somente isso, mas fazer ser um ser humano melhor. Eu fui ter maturidade para isso depois de concluir o curso. E a Educação Física está me ajudando muito a ampliar o olhar sobre isso. Ampliar não somente o olhar do desenvolvimento cognitivo, mas também do desenvolvimento social, da integração social da criança. Então, é muito interessante. A vontade de voltar para casa, além dos laços acadêmicos, da vontade de sempre querer aprender mais, é resgatar as antigas amizades, voltar a rever professores. Alguns já se aposentaram, outros, infelizmente, já faleceram. Mas é muito bom. Aqui mesmo, na Educação Física, eu reencontrei muitos professores da Faculdade de Educação. Então, esse resgate da amizade, das relações sociais que eu tinha com os professores, ainda tenho com alguns professores, alguns professores se tornaram amigos particulares. Então, isso é muito bom, muito bom. Engrandece muito, tanto nós alunos, como futuros profissionais. E também pretendo continuar aqui na casa, pretendo fazer mestrado, pretendo fazer doutorado. E quem sabe, Deus, ser docente aqui na universidade também. O que você sabe, né? É um sonho que eu pretendo realizar. E o sonho diz que sonhos não são impossíveis, basta a gente tentar.